É isso aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal E realmente o X voltou, né? O Willem Mursky conseguiu dar aquela driblada ali no poderoso chefão Foi um negócio da China O que ele fez, cara, também o cara é inteligente, né? O cara mexe com tecnologia O que ele fez, driblou completamente Mas eu acho que o poderoso chefão não vai conseguir bloquear a plataforma aqui Do jeito que eu vi aí, não tem como Ele vai tentar fazer alguma outra coisa Mas bloquear aqui, eu acho muito difícil Deixa aquele like, se ainda não é inscrito, se inscreve em nosso canal Não é assinante do Revista Oeste Ajude esse canal a crescer ainda mais Chama eles lá no Zap É bem rápido, é bem tranquilo a conversa E nesta quarta-feira, o X voltou a funcionar parcialmente para os usuários brasileiros A plataforma está ativa em aplicativos de celulares e nos navegadores de computadores A rede social estava suspensa 19 dias por ordem do ministro Alexandre de Moraes Do Supremo Tribunal Federal Segundo a corte, a volta do X se deu em razão de uma instabilidade no bloqueio de algumas redes O STF acionou a Anatel para que a agência explique a volta não autorizada do X A hipótese principal é de que uma mudança no registro dos servidores da plataforma Permitiu aos usuários brasileiros voltarem a ter acesso à rede social Ainda de acordo com provedores de internet responsáveis pelo bloqueio A atualização na plataforma, na prática, dificulta essa restrição Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda Hoje, Ana, o Brasil amanheceu com essa novidade Você rapidamente perguntou para a gente no grupo de WhatsApp Se nós estávamos tendo acesso à rede X Eu, no começo da manhã, confesso que ainda não tinha conseguido Mas, ao longo da tarde, percebi que a rede social voltou aqui no meu celular Pelo aplicativo E aí, houve essa inconsistência nas informações A restrição permanece, por ordem do ministro Alexandre de Moraes Estou punindo quem usa Não, pois é, essa fica também uma questão O X da questão também para a gente discutir aqui Augusto, sei que a gente pode usar ainda, né? O X Mas o fato é que Elon Musk conseguiu driblar aí a ordem de Moraes Mudando o servidor que está bloqueado pela Anatel Ele hospedou o IP da rede X num outro servidor internacional E aí, isso permitiu o acesso dos brasileiros Então, vamos discutir bastante o caso Tem questões técnicas aqui para a gente esclarecer para a nossa audiência Mas seja bem-vinda, Ana E hoje estamos de volta, pelo menos parcialmente, à rede X no Brasil Pelo menos parcialmente, não é, Paula? Boa noite Paula, Pioto, Silvio, Mestre Augusto e nossa audiência Então, Paula, o que aconteceu Eu acabei ligando para dois técnicos especialistas, né? Nessa área de tecnologia, de hospedagem, etc. E o que os dois me disseram foi o seguinte Na verdade, Augusto, não tem como punir quem está usando o X Porque as pessoas não estão usando mais o VPN para usar o X E a multa de 50 mil reais, uma multa possível Vai sair correndo atrás de milhões de brasileiros Batendo na porta, perguntando Você usou o X através do VPN? Não é o caso de hoje Porque hoje o X simplesmente ficou aberto Ficou exposto e acessível para as pessoas Esses dois técnicos que eu conversei hoje Com a Paula, eles me disseram o seguinte Que o que o Elon Musk fez foi Isso que você explicou Ele alterou o modo de tráfego do X Ou seja, ele tirou de uma hospedagem E colocou em outra Ele mudou o IP Numa linguagem aí Da tecnologia de nuvem E o que ele fez Foi que ele transferiu para o Cloudflare O que é o Cloudflare? É exatamente uma outra hospedagem E o que eles me explicaram foi o seguinte Essa Cloudflare Nem tentem explicar essa nuvem para a Dilma Existem os sites e plataformas São hospedados ali exatamente para proteger Sites, empresas, bancos Inclusive sites governamentais De ataques de hackers Então é muito difícil agora É complicado o Alexandre de Moraes Pedir para derrubar o Cloudflare Porque ele praticamente vai derrubar Quase toda a internet no Brasil Então se derruba Esse sistema agora de armazenamento Armazenamento do X Ele vai derrubar bancos Ele vai derrubar sites de empresas Ele vai derrubar programas governamentais Nem todos ficam lá Mas provavelmente muitos ficam armazenados lá E aí Paula Agora a questão é Como o STF ou o Alexandre de Moraes Como ele vai arrumar Esse desarranjo promovido pelo Elon Musk Que de bobo não tem nada E o Alexandre de Moraes arrumou Uma briga com um empreendedor Que inventou foguetes que dão ré Então mais uma vez o Elon mostrando Que a única coisa que dá ré Na vida do Elon Musk São os foguetes dele Ele continua dando entrevistas Aqui nos Estados Unidos Ele que apoia abertamente Donald Trump agora E ele vem falando muito Paula Da liberdade de expressão no mundo Ele vem dando muitas entrevistas Especificamente sobre esse assunto Que agora assola o tabuleiro político no Brasil E ele vem mencionando o Brasil também Então agora Será que o Alexandre de Moraes Vai arrumar alguns jagunços Para achar esse tal de cloud flare Essa nuvem aí Para derrubar o X Temos que observar agora Quais serão os próximos passos Do Supremo Tribunal Federal Se eles vão derrubar mais do que o X Antes de comentar Eu queria fazer algumas perguntas Estou confuso agora Estou confuso de me divertindo Porque é nisso que dá O sujeito que não tem freios Só sabe pisar no acelerador Até quando Está apontando ali a trilha Que leva ao penhasco Ele continua pisando Está lidando com alguém Que faz foguete Da ré Eu pergunto o seguinte Se um deputado Usar o X agora O deputado tem o direito de Ele não pode ser punido Por quaisquer opiniões Palavras ou votos Ele pode ser multado Se ele usar o X Ou Nós Os homens comuns Podemos dar opinião Ou não Eu vi uma agora Ana Que você Olha Eu 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 acho que o O Elon Musk Não se surpreendeu Nem com o passeio De gente comum Pelo espaço sideral Mas ele deve ter se espantado Com a aparição Cada vez mais frequente No X De jornalistas Defendendo o fechamento Daquele espaço Do X Agora Fez isso agora Há pouco A Daniela Lima Fica Aqui não pode Porque vai ser multado Ela usando Jornalistas a favor Da censura Nunca tinha visto Faz algum tempo Que eu tenho visto Agora Você usar o espaço Pedir para fechar Aquele espaço Isso aí Realmente é novo Para mim É vivendo e aprendendo Ou desaprendendo O nó O nó Augusto É que na nossa Tarja Por exemplo Está escrito A Anatel Vai notificar Empresas Que possibilitaram Acesso A plataforma Mas o problema No caso da Anatel A Anatel Vai notificar O Cloudflare Que é Um mundo É um universo Que Que é usado Para armazenar Sites de empresas De bancos Enfim Como os técnicos Me explicaram A Anatel Vai notificar Quem na Cloudflare A Cloudflare Não tem nem Representantes No Brasil Vai pegar o telefone Vai ligar Provavelmente Para Eles usam muito Os sistemas De ligação Para Para essas Empresas Normalmente As ligações Elas estão direcionadas Ou para o Paquistão Ou para a Índia Como é que fica isso? A Anatel Vai falar com quem? Então de novo O Elon Musk Deu um nó Na história Pois é Deixa eu passar Aqui para o Silvio Que a questão é Como é que o STF Principalmente o ministro Alexandre de Moraes Vai reagir A essa novidade À volta Do X O STF Pediu para a Anatel Se posicionar Mas é o que a Ana Explicou É um nó O que a agência Vai fazer E inclusive Eles mandaram Uma nota aqui Dizendo que Mantém a fiscalização Da ordem De bloqueio E que o resultado Desse acompanhamento Será reportado Diretamente Ao STF Claro É algo que Pegou todo mundo De surpresa Porque da noite Para o dia Simplesmente Nós amanhecemos Acessando a rede Social X Por meio de uma Atualização E uma troca De uma atualização Do IP Do endereço Do provedor Que eles chamam Endereço virtual Da plataforma Que provavelmente Que provavelmente Sequer seria notícia Se o Brasil Estivesse em outro Momento da sua história E não debaixo Desse regime Totalitário Imposto pelo ministro Alexandre de Moraes De perseguição De censura O Augusto Fez uma pergunta Agora Será que um deputado Seria multado Se ele postasse No X Twitter A Ana disse Não E eu sei Que ela está Correta Do ponto de vista Do amparo legal Ela já trouxe A explicação Técnica Dessa volta Que o Elon Musk Deu Mas eu até Balancei a cabeça E falei Sim Por que A frase seria Porque se ele cismar É uma tragédia Augusto Então ele daria Um jeito De aplicar multa De qualquer forma Porque tudo Está acontecendo De uma forma Absolutamente Absurda A gente não é Mais só arbitrária É absurda Essa discussão Toda Ocorre Porque o ministro Alexandre de Moraes Colocou o Brasil Numa lista Com Venezuela Rússia Irã China Mianmar Turcomenistão Coreia Países que Não são Não correspondem A uma democracia Constitucional Mas ele parece Ter a sua própria Lei Ele parece Ter gostado Desse papel De xerife Sem freios E ele simplesmente Vai passando Por cima E vai atropelando Tudo Então é possível Até que ele resolva Aplicar multas Multas incabíveis Multas que sequer Serão pagas Mas De novo Ele vai esticar Esta corda Até Sabe Deus Onde Esse é o recado Que ele tem passado O tempo todo E quando o Piotr Por exemplo Disse No comentário anterior É preciso É preciso olhar Para a instituição Supremo Tribunal Federal Olha Não estamos aqui Sendo nenhum Puritano Puritanos inocentes Não É porque sim A imagem Do Supremo Tribunal Federal A mais alta Corte recursal Do país Ela foi enxovalhada E agora Nós vamos passar Por outros temas Aqui envolvendo Manifestação Da Casa Branca Deputados Nos Estados Unidos Tentando proteger As liberdades No Brasil Olhar para direitos Fundamentais Porque isso Para eles é muito caro Do brasileiro Olha onde Olha o enrosco O lugar Escuro Na história Do judiciário Que o ministro Alexandre de Moraes Coloca o Brasil E nada disso Seria necessário Ele precisa tirar Uma plataforma Onde 21 milhões De brasileiros Se não mais Utilizam Para se comunicar Para se informar E órgãos públicos Utilizam para fazer Política pública Defensoria pública Os bombeiros A polícia militar Os prefeitos Uma campanha de vacinação Combate a dengue Combate a incêndios O Brasil está pegando fogo Como nunca antes Mas será que o Twitter Não seria útil nessa hora Para as prefeituras Para os governos estaduais Para o governo Lula Se estivesse trabalhando Orientar as pessoas Será que não seria útil Para orientar No combate a dengue Que ainda não cessou No país Olha todas as questões Que o ministro Alexandre de Moraes Envolve o Brasil Porque ele quer Perseguir pessoas Que estão Num espectro político Que ele considera Que devem ser Eliminadas E principalmente Porque ele cismou Ele cismou Com o Elon Musk Pois é pessoal O que vai ser feito Será que vai poder Será que ele vai fazer O seguinte Ó Eu vou multar Cada brasileiro E postar Na plataforma Na rede social Eu acho que isso aí Não seria Não estaria dentro Da lei Mas Não tem mais lei Não existe mais Como que seria Esse negócio E se todo mundo Fizer ali um Sei lá Vamos supor Um grupo Ou alguma coisa E todo mundo Postar ao mesmo tempo E aí O que vai rolar Será que todo mundo Faria essas postagens Ou então Todo mundo vai apenas Olhar né E tá aí Pra olhar As pessoas vão Olhar Eu nunca publiquei nada Nunca publiquei nada Eu apenas olhava Tentava pegar Alguma notícia aqui Alguma coisinha Que saia ali Mas tem gente Que usa muito É Triste pra caramba Essa situação Não Dá pra fazer piada Mas se você olhar Pro x da questão Mesmo é algo Bem triste Algo impensável Há alguns anos Mas As coisas Acontecem Não é Às vezes a gente Pensa Nossa Aconteceu tão rápido Não Se você for puxar Aí o vídeo Do Barbudinho Falando que ele Iria implantar Esse regime aqui Só que teria que ser Nos parâmetros Do Brasil E não da Cuba Né No vídeo do Barbudinho Falando isso Então Será que eu existia Quando ele falou Quando ele falou Isso nesse vídeo Não sei né Não sei que idade Que ele tinha Mas tem esse vídeo Dele falando Essas asneiras Daí E já ali Já era Para as pessoas Se assustarem Né Só que O putz Ser humano Cara Ele gosta Da palavra Doce Né Aquela palavra Com mel Aquela coisa linda E maravilhosa Que só existe Mesmo Na boca Desses caras Né Porque Cama Para ele É cama De 50 60 mil Sofá E para os pobres É abóbora O oferecimento Aos pobres É aquela Abobrinha E para o povo Quer dizer Ir para eles Né Alguns milhões Em viagens Melhores hotéis Tudo do bom E do melhor E ele ainda Fala que ele Não gosta De comer Essas comidas Maravilhosas Que ele Prefere Comer A comida Feita Em casa Ô hipócrita E pior Ainda É os Jumentinhos Que acreditam Ô esse É o meu Barbudinho Olha só Eu prefere Comer Jumentinho Você prefere Comer a comidinha Da sua casa Todo dia Todo dia Assim E se você Prefere Meu fio Eu não sei Esse tamanho De humildade Que você tem Se dependesse De mim Tem alguns Restaurantes Aqui Cada dia Eu ia Nenhum Jumentinho Cada dia Eu ia comer Num lugar Diferente Se eu pudesse Se meu dinheiro Desse Mas não tem Condição Aí vem o Barbudinho E fala Que ele não Gosta De comer Em restaurante Chique Esses hotéis Cinco estrelas Chique Não gosta De fazer Essas viagens Chiques Ele vai Porque é Obrigado Ah É engraçado Você ver Os comentários Das Das Pessoas Pobres Mas não é Pobres Financeiramente É pobre Mentalmente Estão Pobres Mentalmente É isso Aí Meu Barbudinho Você É o Cara Humildade Ô Cara Como que as Pessoas Acreditam Em narrativa Até um papagaio Consegue Falar Imagina Um Mentiroso Né